Realizamos a nossa primeira Feira Nacional da Reforma Agrária. Ela reuniu um público de mais de 150 mil visitantes que passaram pelo local nos quatro dias da feira, mobilizando cerca de 800 produtores e produtoras de todo o Brasil com toda a diversidade que significa a produção de alimentos nos nossos assentamentos e acampamentos de reforma agrária. 80 cooperativas de todo o país foram mobilizadas para trazer a sua produção para São Paulo. Esse processo fez com que 10 mil refeições fossem servidas durante todo o evento e 220 toneladas de alimentos fossem comercializadas de forma direta com a população de São Paulo. Alimentar-se é um ato político. Essa foi a principal mensagem da nossa primeira Feira Nacional da Reforma Agrária. E a feira também foi uma expressão cultural, uma expressão da diversidade do que é o Brasil e uma expressão da cultura organizativa dos movimentos sociais e, em especial, do MST. A Feira Nacional da Reforma Agrária é uma concretização de todo o debate que os companheiros e companheiras do Movimento Sem Terra, em todo o país, fazem em torno da reforma agrária popular. Reforma agrária popular significa o envolvimento de todos aqueles que querem um outro modelo de desenvolvimento para o campo brasileiro. E que vem a segunda-feira nacional da reforma agrária para que a bandeira do Movimento Sem Terra e dos Alimentos Saudáveis continue tremulando na cidade de São Paulo, nos grandes centros urbanos, para que, de fato, a gente possa estabelecer essa relação direta com a sociedade.